Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Deijo Atari e o jogo Jurassic World e no último vídeo a gente viu o âmbar do Indominus Rex e agora vamos lá ver esse dinossauro realmente todo o hype em cima do Indominus Rex vale a pena no caso do jogo aqui né do Lego porque é um dinossauro muito, muito especial é fantástico, prefiro mostrar do que ficar falando, vamos lá tá aqui, a gente vai em dinossauros médios, não, dinossauros grandes, né tio a gente tem o T-Rex, a gente já tem quase todos, caraca ó, o Indominus Rex, ele pode se camuflar e ele pode destruir âmbar com seu grito maldito, olha isso velho ai que delícia de dinossauro cara, bom, ele tem um pisão maldito aqui, deixa eu dar um pisão, vou esmagar esses caras aqui, nem como se usa umas baratas ó bom, ele consegue dar o grito igual o T-Rex só que o grito dele é sinistro né velho, é mais, tipo, grosso assim o grito, ele não dá o quake né, infelizmente, ele não é tão grande assim mas se eu der um berro aqui pra essa árvore ó, nem tá escrito no, nos poderes dele, mas se eu der um berro aqui eu tenho certeza que ela quebra, não quebrou, filha da puta tá estragando, vi aí de árvore, vai árvore, quebre, não vai quebrar mas o negócio do Indominus Rex, é que por exemplo, por um exemplo né, ó, eu tenho isso aqui ó tipo, se eu for entrar com qualquer dinossauro aqui, eu não consigo, o próprio Indominus né ó, vou tentar entrar aqui e ele fecha o portãozinho né, abriu, agora abriu eu vou entrar a câmera vê e me flagra e fecha o portão isso seria um problema se eu não tivesse o Indominus, porque quando você segura aqui o botão ó não, não esse, esse é incrível também, mas a gente já viu a gente segura o B aqui ó, no caso do meu controle do Xbox mano o dinossauro fica invisível, velho ó, você tá de tiração, velho, ó, eu tô enganando aqui os radas ihihihihi ihihihi haha, e aí eu volto ó olha que tem o Indominus Rex, todo mundo foge ó isso é outra característica também, quando eu tô com o dinossauro todo mundo foge com medo bom, essa coisinha aqui ó esse negócio de puxador de T-Rex também ele vai conseguir o Amber também ele vai conseguir quebrar na moralzinha, na moralzinha ó Valeu E pra, inclusive Eu vou mostrar isso no próximo vídeo, mas pra pegar esse Red Brick, esse aqui Você é obrigado A ter o Indominus, porque ele é o único Único filha da Ai, prendeu meu rabo no portão Ai Dá um grito de dor Ai, meu rabo É brincadeira Bestado Não, eu fiquei realmente preso aqui Pronto, isso aí Então, pra pegar aquele Red Brick Específico só com o Indominus 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 Caraca, peraí É Indominus Não, Indominus Indominus, porra Indominus Rex, porque ele é o único Que consegue ficar invisível e passar por esse portão Tá vendo? Com o outro É impossível, não adianta de T-Rex Não adianta de artes marciais Por que que eu falei artes marciais? Nem sei Falou então Bom, tô muito feliz com o meu Indominus Rex Seremos melhores amigos agora Eu e o meu dinossauro de estimação assassino Porque Desde o Atal é assim A gente gosta de flertar Com o perigo, né? Né não? Vou vazando No próximo vídeo A gente volta com mais Indominus Rex Pegando aquele Red Brick Do satanás Valeu, rapaziada Tá E aí